Oi gente! Hoje trago uma novidade incrível que vai revolucionar a sua forma de cozinhar, a fritadeira elétrica Airfryer Digital 3.5 litros. Com sua tecnologia inovadora, você poderá preparar alimentos deliciosos de maneira mais saudável, sem abrir mão do sabor e da praticidade. Uma alimentação mais saudável agora é possível. Frite alimentos sem usar nenhuma gota de óleo e ainda assim deixá-los crocantes e gostosos para toda a família. Além disso, o ambiente fica sem cheiro de gordura ou fumaça pela casa e ainda irá preparar alimentos de maneira incrivelmente rápida de maneira prática. Somente com a fritadeira elétrica Epsilon tudo isso está ao seu alcance. Com capacidade de 3.5 litros e potência de 1800 watts, esta fritadeira é perfeita para quem busca refeições mais leves e saborosas. Seu sistema de circulação de ar quente permite cozinhar os alimentos de forma uniforme, deixando os crocantes por fora e macios por dentro, sem a necessidade de usar óleo. Além disso, sua interface digital oferece praticidade e precisão na hora de ajustar a temperatura e o tempo de preparo, proporcionando resultados perfeitos em cada receita. E o melhor de tudo, esta versão é compatível com 110 volts, atendendo as necessidades da maioria dos lares brasileiros. Se você busca uma maneira mais saudável e prática de cozinhar, não deixe de experimentar a fritadeira elétrica Airfryer Digital 3.5 litros. Clique no link abaixo e garanta já a sua. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença! Tchau, tchau!